Quem diria que por 2 meses de seguida acabamos a ter tanta coisa para estar aqui a revelar Por isso em vez de fazer vídeos um pouco só separados dos tópicos principais Vou fazer o mesmo que o mês passado e fazer um vídeo completo com tudo o que foi anunciado Tirando alguns casos em específico que pode-se fazer vídeos mesmo dedicados Como é o Guia do Secundário, Recompensas do Secundário e até o Evento de Alianças que está aqui nesta página inicial Mas vamos então por partes e começar com os novos campeões E o primeiro é o novo Homem de Ferro Porque para todos os efeitos é a melhoria do Homem de Ferro clássico que já temos no jogo Tenho aqui a descrição das habilidades só porque é bom Já que costumo sempre aqui resumir Mas já há um vídeo que descreve todas as habilidades E enquanto eu vou estar aqui a descrevê-las vai estar aqui a passar a gameplay que foi então revada Mas para quem não sabe, já sabe as habilidades todas do Homem de Ferro Mas a base toda vem das suas armaduras Onde ele constrói ao atacar ou até ao bloquear golpes Tem uma grande proficiência de bloqueio O que pode ajudar a bloquear especiais Que é uma das coisas principais dele E ele até pode bloquear especiais não bloqueáveis de mutantes Ao chegar a 12 armaduras ativa o Arco Reactor Que é o seu modo principal assim de dano E para consegui-lo manter por o máximo tempo possível Nós podemos pausá-lo ao usar os nossos próprios especiais Ou ao aparar os especiais do oponente E o bom disto é que as pausas são dependentes da anterior Ou seja, quando uma termina é que começa a despausar basicamente a pausa seguinte Portanto, podemos por exemplo acumular quase 1 minuto de pausa E manter sempre isso sem ter grandes problemas de perder Depois tem um segundo especial que é o melhor para ganhar armaduras E ativar em si o Arco Reactor Já conseguimos mais cargas deste Arco E o primeiro é melhor para acumular quebras de armadura E os especiais em si invalidam proezas e até dão explosão de dano Depois podemos também ao duplicar conseguir uma regeneração semelhante ao que está neste momento Só que é passiva e é no final da vida Mas agora temos uma forma de ativar mais cedo Se tocarmos duas vezes no nosso bloqueio durante um especial Ou seja, é uma regeneração que pode dar por exemplo no campo de combate Mas para todos os efeitos também não é algo que possa ativar sem querer Quando nós não queremos Porque é durante um especial tocar duas vezes no nosso bloqueio E é uma regeneração que só se pode ativar uma vez por missão Já que faz sentido O kit todo dele foi bastante melhorado Depois temos o gladiador E nisto é mesmo algo só revado daqui neste momento Quando o vídeo lançar deve faltar poucas horas para o deep dive mesmo do gladiador Mas fiquem aqui já com a ideia das suas habilidades Também usando a gameplay da live Ele é tudo à base do bónus de confiança Onde o ataque pesado é semelhante por exemplo um campeão como a América Chaves Onde pode por exemplo atordular passivamente o oponente se for no meio de um combo E concede o primeiro bónus de confiança Ou seja, parece que é um dos ativadores principais para começar esta sequência E vai colocar uma debitação de intimidar E enquanto tiver esta debitação de intimidar Ganha confiança ao acertar o bloqueio Ao chegar a 12 fica super confiante E agora o ataque pesado também tem um bónus de não bloqueável Que tem alguma recarga Depois, golpes básicos parecem que concedem também confiança Enquanto sofrem mesmo do intimidar Neste caso aqui por exemplo Enquanto estamos não bloqueáveis Ganhamos na mesma a confiança Acertando o oponente Portanto não precisa ser necessariamente só o bloqueio Ao chegar a 24 ficamos ultra confiantes E atacar entre aspas o especial do oponente Ou seja, mesmo se eles estiverem por exemplo a fazer uma pausa no meio do especial E fazemos aquela corrida no meio dessa pausa Conta com esta mecânica E dá uma explosão de dano físico O mesmo acontece se for por exemplo no final do especial do oponente Mas também durante este modo Temos o ativar de especiais Dá uma passiva de encorajamento Que tem um símbolo que é algo como uma armadura Que tem dentro dela um símbolo de espanto Portanto não sei se é algo como imune a místicos Já que tem quase a mesma cor Se não é a mesma cor Do que costuma ser o nó de ficar imune ao controle de bónus de místicos E também parece que enquanto usa especiais Pausa o não bloqueável Curiosamente também especiais com o não bloqueável ativo Parece que causam a mesma explosão de dano físico Que acontece com o retaliau especiais do oponente O segundo especial dá um bónus de vigilância E põe 6 incineradas E o primeiro dá um bónus de insuperável E inflige 3 ondas de frio Mas aqui nesta parte o ultraconfiante É que vem mesmo o seu pico de dano Que é durante esta fase Parece que ao atacar os especiais do oponente Será muito muito bom Já não só porque temos o insuperável do primeiro especial E temos toda a ideia de dar o dano físico Porque também temos uma enorme resistência Ao dano que sofremos dos próprios golpes Que acontecem na luta Portanto por exemplo aqui na print que eu tenho Tenho um momento especial do não Em que só levámos 489 de dano Não sei se a regeneração é suposto ser assim tão alta Se é por exemplo também em mecânicas relacionadas às suas habilidades E ao mesmo tempo estamos a lidar 19.200 de dano Portanto a ideia com os especiais do oponente Quando temos mesmo a outra confiança É atacá-los diretamente E há menção também da habilidade de ser imune A queima e drenagem de poder E os bônus terem 200% de precisão de habilidade Ou seja, neutralizar não vai funcionar Para impedir os bônus de ativarem Agora é que tem aqui uma parte que pode ser curiosa Para criar mais teorias Que foi as sinergias reveladas por vós nessa live Tem uma mais simples que é mais 5% de ataque e armadura Que é literalmente com eu próprio e ajuda todos os campeões na equipa Depois inimigos com Fenix, Darkhawk, Rai Negro, Medusa E alguém que ele esqueceu Simplesmente esqueceu E depois duas sinergias que dão tease a um personagem Ou a dois personagens novos Que é a sinergia dos Punks Que é com campeões que têm cristas Com Magda Suprema, o Kagnarok e alguém no futuro Depois com os Farking Mesmo pelos vistos dito assim durante a live Aniquiladores Que é a equipa em que ele esteve presente Com o nova surfista prateado, Ronan E também alguém no futuro E por fim uma sinergia Que é mais mesmo só para ajudar outros campeões Nada de novo Com o Icarus, Vigilante e Perrin Que dão isso operável enquanto estamos longe do oponente Portanto foi um espacial Imaginemos numa Cersei, de um Cyclope quando está longe Temos esse isso operável que pode nos ajudar com algumas mecânicas Mas temos que criar agora teorias sobre estas duas sinergias E podemos dizer que há opção para cada uma das sinergias ser um campeão E há até possibilidades de serem ambos o mesmo campeão Ou até de ligar a uma sinergia que vimos literalmente agora no mês passado Foi a sinergia do Vox Portanto, nas opções para a sinergia dos Punks Temos o Bill Raybeta Que para quem já viu os outros vídeos já vai saber Porquê que ele está aqui E porquê que eu já disse estas coisas Porque ele tem uma história mais recente Temos aqui do Thor de 2021 Onde o capacete dele tem literalmente uma crista Vem ser simplesmente as asas O que ele tem aqui por trás É mesmo com a crista também em cima do capacete Depois, o mais fácil de associar aqui O Spider Punk Que não só foi um personagem que já esteve na votação do torneio Que tem acontecido muitos outros campeões da votação Entrarem no jogo E algo que o Jax apontou que podia ser curioso É o Aerys Que possivelmente podia se ligar aqui a uma continuação da história Por exemplo, com o Hércules Até mesmo com a ideia de produzir a semente Portanto, seria um pouco interessante se fosse ele Já que, podem ver ali também, tem a crista Mas há a segunda teoria Dos aniquiladores E aqui temos dois personagens que eu achei melhor colocar aqui o nome Principalmente o primeiro que é Icon Algo como uma cavaleira do espaço Pelo que eu vi não há muito sobre a personagem Mas é daqui dos Anaya Waiters de 2011 Que é na altura então desta história Depois temos o Quasar Que seria interessante Força Cósmica Podemos ligar novamente também a ideia de ter equipa Para proteger a semente cósmica E tem uma história muito maior do que aqui a Icon E depois para todos os efeitos O Bill Ray Beta também encaixa aqui Que fez parte da mesma equipa E seria interessante porque Neste momento há a sinergia do Vox Com a fraqueza do vilão Que literalmente é com uma menção da história Onde o Bill Ray Beta está a fazer isso De enfrentar o Vox E descobrir a fraqueza Que é os martelos Agora temos esta sinergia dos punks Que existe um fato do Bill Ray Beta Que tem a crista E a sinergia dos aniquiladores Em que ele é um membro dos aniquiladores Portanto, pode ser três sinergias com o mesmo campeão Ou três sinergias com três campeões diferentes Quero saber então o que é que vocês acham Nos comentários das vossas teorias Depois entramos aqui no evento secundário E como eu disse Vai haver então um guia específico Sobretudo o secundário Mas fica aqui o resumo Será um secundário com nove níveis de dificuldade Ou seja Pode parecer longo Mas não vai ser muito Já vão depois perceber quando for então a altura do guia Mas para conseguir as recompensas Temos o evento solo e correio Para conseguir as entradas E depois as recompensas estão As missões em si Estão no evento solo das entradas Por exemplo os fragmentos do mês E há dois tipos de objetivos Depois temos também aqui É o evento mensal Que não só tem já esta parte Porque não é só simplesmente a história Mas temos aqui que é O guardiador e o Homem de Ferra Trabalhar em equipa Para impedir os mestres do mal Que agora têm uma isosfera Caseira Eu acho que esta imagem é mais por causa do secundário Já que é a manopla do guardiador E a história envolve o grão mestre Estar a pegar na história mesmo do guardiador E criar então este desafio Mas como eu disse Não só tem deste capítulo Porque temos também melhoria do mensal Onde para as dificuldades Temos remoção de caminhos Pelo que foi mencionado mesmo Seis caminhos por cada dificuldade O que é uma redução bastante grande Tendo em conta que começamos em três caminhos E depois sobe até dizer chega Se bem lembro para seis ou até oito caminhos em total Nas últimas missões Também menos espaços vazios Para viajar mais rapidamente Portanto aqueles mapas que costumam aparecer Como foi por exemplo Na introdução à Estatitânia e do Adam Foi o último mapa Que os caminhos principais eram muito curtinhos Mas depois tínhamos aquele espaço enorme Antes de chegar ao Adam Porque para todos os efeitos Era o espaço que não havia nos caminhos Apenas estava era todo cheio no boss E parecia muito estranho Mas por causa disso O custo de energia por cada espaço vai aumentar Mas ao completar irá custar mais energia Só que ao explorar Ou seja todo o custo de energia Vai diminuir com base no que era antes Portanto é um esforço adicional para começar Mas são muito mais recompensados quando terminarem E digam adeus aos itens do mapa Como poções, reviver e etc Mas pelos vistos Haverá uma melhoria dos próprios baús E faz sentido tendo em conta que A ideia é haver menos espaços vazios Portanto menos espaços vazios Inclui por exemplo os espaços que estavam esses recursos Depois temos a melhoria das recompensas Onde relíquias estarão presentes E não questionado ou acima E os baús terão melhorias Como algo que foi mencionado De ter poções de cura nível 4 Em destruidor de tronos Portanto não há menção de reviveres Não há menção de outros tipos de melhorias Apenas isso E irá haver constante monitoramento das recompensas Para haver sempre o acompanhar Do que está acontecendo no torneio Portanto pode ser bom Que seja mais constante as melhorias do lençal Por exemplo E pelos vistos As estrelas dos baús vão ser mais fáceis De perceber qual é que é o caminho mais complicado A ver se simplesmente Talvez seja o caminho mais fácil O caminho de ter um baú de uma estrela Até poderia ser bom Se introduzissem os baús que houve por exemplo Num evento recente Que eu agora não me estou a lembrar Mas acho que foi do Shocker e do Homem-Areia Que era aquela parte dos cofres e tudo mais Onde os próprios baús dentro do secundário Tinham os ícones do recurso que estavam lá dentro Seria bom Se isso fosse introduzido Em vez de ser simplesmente baús com estrelas E para terminar o mensal Temos também a dificuldade de exemplar Onde já sabíamos a base Que era a dificuldade desbloqueada ao explorar o destruidor Era só para os jogadores de exemplar Só se podia levar 3 campeões Podia se trocar um campeão 2 vezes Temos aqui agora um mapa Já com o aumento de ferro à amostra Em vez de ser como é o bloqueado E vejam aqui os passos de troca Entre cada 2 lutas E os nós dos bosses Isto é importante Serão iguais Mas tem mais ataque e saúde Do que seria em destruidor Só que o que não sabíamos Era literalmente as recompensas totais E agora nós sabemos Teremos um cristal de junção 6 estrelas 3 mil fragmentos 7 estrelas Ou seja, uma enorme quantidade Pensando no evento Que é Um catalisador de alfa e básico dos maiores 2 cristais de 25% do classe grau 6 2 milhões de ouro 1.400 Ali é que eu estou a reparar Que não puse os fragmentos da relíquia Tenho que ir só confirmar Espera aí Agora sim 1.400 fragmentos da liga celestial grau 1 Que é metade de uma liga E 1.500 fragmentos da relíquia 6 estrelas Além de um título Que eu assumo que seja Por exemplo aquele título Costuma haver sempre mensal Em cada evento Que muda Com base então nos personagens E na história desse evento Mas é bom saber então Que há algo para recompensar Também em termos de conta Em termos por exemplo De ter uma conta mais preenchida Para recompensar então Quem explorou E mostrar que explorou Mas não é tipo a coisa mais importante Mas convém sempre mencionar Depois temos mais novidades Sobre a ascensão Já sabemos grande parte Onde por exemplo O grau 1 da poeira primordial Era para 4 e 5 estrelas E o grau 2 era para 6 estrelas Ficamos a saber um bocadinho mais Nada super super grande Em termos da ascensão Onde para subir Um 4 ou 5 estrelas Assumo que seja 100 Para subir Porque mostrou por exemplo Um 5 estrelas a custar 100 Talvez o 4 estrelas Seja 50 Mas não quero confirmar Até termos mesmo Isso no jogo E aumenta o ataque e saúde Em 20% Para os 5 estrelas também Já que foi o exemplo mostrado Mas não aumenta por exemplo O prestígio É apenas o ataque E saúde Apenas entre aspas Porque continua assim Portanto Mas saibam que o prestígio Não é afetado Já no caso dos 6 estrelas É aumentar em 22% Portanto Um pequeno aumento Agora Será que os 4 estrelas Também serão 20% Serão 18% Para ser essa proporção Teremos que ver E mencionado novamente Depois de subir Não pode-se voltar atrás E é interessante Porque nós vimos aqui O que é que é necessário Para conseguir então subir Mas também vimos o limite Tendo em conta isso Conseguimos acumular o suficiente Para subir 2 5 estrelas Ou o suficiente Para subir 2 6 estrelas Já que é literalmente O dobro do aumento E semelhante quase aqui Por exemplo Pedras características Tem aqui este botão No inventário Para ir ver os campeões Que pode-se então Usar esta poeira E depois Vai para a filtragem Dos nossos campeões Que tem essa opção Só que Houve uma coisa Dentro do vídeo Da ascensão Que não tem nada a ver Com a ascensão Mas ao mesmo tempo Tem a ver Foi um campeão específico Dentro do vídeo A ser ascendido Que não foi ainda lançado Dentro do jogo Como é que foi esse campeão? O Werewolf by Night O Obisomem na noite Foi assim tipo Rolvado no nada Literalmente Dos primeiros campeões Nessa mostragem Principal Dos campeões Que podem ser ascendidos E do nada Olha O Obisomem na noite Temos aqui Literalmente Esta foi a imagem Dentro do trailer Na live E vai ser um vídeo Também que acabamos Vai postar no Youtube Só sobre a ascensão Semelhante ao que foi Por exemplo Sobre o foco de atributos E lá no meio Temos aqui O campeão de outubro Era a teoria principal Era ele E o Morbis Que já sabíamos Lá neste momento A pista do que vai acontecer Mas será então Possivelmente O Morbis Como classe científica E depois O Obisomem Na noite Como classe Mística Depois temos aqui O evento Das alianças Também já sabíamos Uma grande parte Mas ficámos a saber Ainda mais E será algo Que precisa mesmo De um vídeo dedicado A ir a cada ponto Que temos no post De acabamos Sobre o assunto Mas a ideia simples É que é um evento Para incentivar os jogadores A estar numa aliança Haverá um mini evento De trocas Algo mais semelhante Ao ano novo lunar Não é por exemplo Um evento do banquete E é para incentivar A jogar missões E guerras Mas também incursões E campo de combate Tanto que este aqui Cristal Será o cristal Então principal De coisas extra Neste caso aqui Esta parte Do ano novo lunar Entre aspas Depois Temos então Onde conseguir mesmo As recompensas Mas o resumo simples é O calendário Tem os bilhetes Para trocar Há objetivos solo De cada modo de jogo Mencionado E depois o evento solo Para qualquer modo de jogo E o evento aliança Para qualquer modo de jogo E podem contar com Cristais de cavaleiros Especiais Com defensores das guerras Daí então ser Outro cristal Não este que está aqui Mas um cristal específico Dos defensores Fragmentos de sete estrelas E da titã Para quem exemplar Porque será algo como o efetor Que havia dentro do cristal Das sete horas Nas lendas Portanto Poderão estar aqui A ver 750 por cada parte Nesses marcos Que iremos então depois ver Se não Cristais mais abaixo Por exemplo Até nos marcos Vai haver por exemplo Um cristal mítico Cristais quatro estrelas E etc Relíquia seis estrelas Completa Poeiras primordiais Quer grau um Quer grau dois E depois o habitual Artefatos Glória ou ouro Estes tipos de recursos Que nós costumamos ver Assim mais baixinhos Que eu assumo que também seja O que está dentro Do próprio cristal Do alistamento Que nós estamos aqui A trocar Para os colegas Da aliança Depois Temos as incursões E vai haver um novo tema O tema Metal Pool Ou seja Com o Gold Pool E o Pedna Pool Com o Foco Com também Os Dead Pool Oito por lá E os setores vão ficar Semelhante ao que aconteceu No secundário Que é Do setor um Ao setor seis Mas algo que muitos vão gostar Para quem gosta deste modo de jogo Foi a redução do tempo De recarga Vejam que por exemplo Um campeão Uma estrela Era cinco horas Passa a meia hora Um campeão Cinco estrelas Era um dia Virgo a oito Passa a dez seis horas E até ao sete estrelas Que era quase seis dias Passa apenas A vinte horas Não é aqueles cinco minutos Que havia no secundário Não Mas ter que esperar Quase uma semana E agora ser quase um dia É completamente diferente Além disso Também haverá a melhoria Das recompensas Com aumento de artefactos E outros recursos disponíveis Com aumento de limite Dos artefactos Que podemos guardar Para quinhentos mil Adição de fragmentos De sete estrelas E catalisador De quase grau seis No setor mais alto E aumentar a quantidade De ouro Quanto também A redução dos pontos Necessários Para isso Tendo em conta Que as incursões São sempre conhecidas Como o grande Modo de jogo Do ouro Para quem não gosta Por exemplo De arenas É um modo de jogo Que é ainda melhor Para conseguir o ouro Isto é importante Mas também Algo que tínhamos Tido o tease Na outra live É a introdução Do cristal Das incursões Sete estrelas Onde para conseguir Mesmo comprá-lo É preciso ter Oito ou mais Sete estrelas Estou perto disso Não tão perto Dos artefactos Custa Quatrocentos mil Artefactos Daí o aumento Limite De conseguir mesmo Isso se bem Que o evento Das alianças Vai ajudar Com isso E só se pode Comprar um A cada 30 dias Agora Quais é que são Os campeões Nesse cristal Sete estrelas São Ronan Mojo Angela Namor Capitão América Da Guerra Infinita E Hulk Buster Estes serão os campeões Que estarão exclusivamente Neste cristal Das incursões Não são campeões Que vão passar Para o cristal Básico Por meses Nem para o cristal Da titã São exclusivos Por um bom tempo Da loja Das incursões Para sentido Por exemplo Angela Porque é uma campeã Que é ótima Para as incursões Eu já fiz vídeo Sobre isso Mas é curioso Que temos campeões Que dependem um pouco mais De estarem duplicados Ao máximo Por exemplo O Nemor Precisa duplicado ao máximo Para reverter o dano O Capitão Para ter toda a sua utilidade O Mojo Para conseguir Ser um pouco melhor Quando a luta É mais longa E conseguir então A sua fúria Mas é interessante A listagem de campeões E não será O único cristal Neste vídeo Depois disso Temos as guerras De aliança E uma mudança Nos mapas Eu acho que vai parecer Um pouco confuso Até ver mesmo na prática Porque podem ver aqui Por exemplo O setor 1 Tem 2 lutas por caminho E tem portais Por exemplo A ideia de haver mini bosses Aqui entre cada caminho No setor 1 não acontecia Mas por exemplo Aqui no final Em vez de ser um mini boss Temos o portal Sector 2 A mesma coisa Em vez de haver por exemplo Aqui um mini boss Antes de cada grupo Do setor 2 Não há Simplesmente é 2 lutas E depois um portal Só que por causa disso Todos os minis Foram passados Para o final Do mapa Podem ver aqui Que há 3 Mais outros 6 Porque Os minis que haviam Em cada grupinho Do setor 1 E depois os minis Que haviam Antes de cada grupinho Do setor 2 E depois dos grupinhos Do setor 2 Também Portanto Vejam aqui E para terminar A ilha Que terá Entre aspas Apenas 4 Minibosses Portanto Muitas coisas Vão estar aqui A mudar Tinham Dito também Que iam remover Parte daqueles nós vazios Porque havia sempre Os 50 campeões Que se podia usar Se bem me lembro Mas para todos os efeitos Eram 55 nós Que haviam Porque é 5 campeões Por 10 jogadores Do grupo Por isso Houve essa remoção Teremos que ver Como é que vai ser Tanto que disseram Que o conceito Deste mapa Entre os minibosses Serem para o final Portanto Cada caminho É mais independente Mas também Que haveriam mudanças Nos nós Com mais detalhes Mais tarde E também Melhorias Das recompensas Onde também vai ser Mesmo sabido Mais detalhes No futuro Com a temporada 44 Por exemplo A escada das relíquias Que poderem ser usadas Mas também A escada delas Nas recompensas Por exemplo Para quem é mestre Ou seja mesmo As alianças do topo Tem a adição De fragmentos De titã Também a adição De mais fragmentos Do que o atualizador Da classe Kral 6 Querem cristais Querem seletores E a adição Dos fragmentos Das relíquias 4 a 6 estrelas Em platina É simplesmente As relíquias De 4 a 6 estrelas Em ouro É simplesmente As relíquias De 4 estrelas E em prata É das 3 estrelas E depois O novo cristal Das guerras 7 estrelas Aqui não sabemos O custo Não sabemos A data do lançamento Apenas sabemos Os campeões Disponíveis Tempestade clássica Gata negra Vision arcs Hour do pato Mordom E vaco Muitos campeões Excelentes Alguns até Por exemplo Muito bons Para as guerras Quer ataque Quer defesa E alguns Que até dependem De estado Ou picados Mas não é tipo O grupo Literalmente Que é super Super dependente De estar Duplicado Eu acho que isso É bastante bom Por exemplo A gata negra Ganha alguns benefícios O vision arcs Também O aura Também contra mutantes E por aí fora Mas é um grupo Bastante bom Teremos é que ver Mesmo Como é que vai ser O custo E também Como é que vai ser Tipo a sua rotação Já que é na loja Da guerra Portanto é a comprar Com lealdade Agora temos A melhoria visual Das relíquias Já tenho aqui Uma print Desse clipe Que mostraram em live Mas enquanto eu estiver Aqui a falar Podem literalmente Ver o clipe inteiro Onde mostrou Três relíquias diferentes A ideia simples Disto É basicamente Para poder distinguir Os campeões Da própria relíquia Já que muitos campeões Tirando alguns casos Mais específicos Em que o campeão Original não é tão forte Por exemplo O senhor sinistro Que está aqui Mas também O capitão américa Da segunda guerra mundial E costuma haver Por exemplo Formiga com formiga Fanatic com fanatic Gamora com gamora Portanto agora sim Vai haver uma distinção Entre o campeão E a relíquia Já que o aspecto Até é bastante semelhante A quando duplicamos Um campeão Do cristal E para terminar Tivemos a passagem rápida Pelo battle realm brawl Onde sim Não é para a maior parte As pessoas que estão aqui A assistir Nem para mim Mas foi aqui mencionado Coisas interessantes Que irão ser reveladas Nessa altura Quero para quem estiver presente Com algumas coisas exclusivas Mas também coisas Que se calhar vão ver Na live da Twitch Onde vamos ver Coisas sobre novos campeões Por exemplo Os campeões de novembro E talvez dezembro Anúncio de novo conteúdo Tentar novas mecânicas Em desenvolvimento E interações com a comunidade Como costume Agora Isto é no final de outubro Portanto saber já Campeões de novembro E talvez dezembro É algo semelhante Ao que acabou de acontecer Porque nós já sabemos Então agora os campeões De setembro E ficámos a saber já O tease Para outubro Ser realmente O lobisomem Na noite O segundo campeão do mês E para os sobreviventes Foi anunciado Entretanto também já Há clips no canal Dos clips que eu exportei Quer seja da minha reação Ao lobisomem na noite Quer seja por exemplo Também da parte De analisar a gameplay Que foi então mostrada Do homem de ferro E do guardiador E talvez haja mais Alguns clips Que podem ser exportados Não sei Terei que ver Por exemplo Há uma coisa Das notas de lançamento Que eu acho que será Importante para lá Mas dependerá do meu tempo Agora durante este fim de semana E até temos ainda O diálogo de julho E talvez a gosto Para tentar fazer Eu tinha planos Para o meu aniversário Aqui no canal Mas terá que ficar Para outra altura Mas quero agradecer-vos então Se ficaram aqui A ver até o final Quem puder sempre me apoiar E ser membro Deste canal Ajuda imenso E costuma ter sempre Informação antecipada Nada de embargos Mas por exemplo Saber algum tipo de vídeo Que eu vou lançar Ver a thumbnail Ver até o vídeo Antecipadamente Um ou dois dias antes Por exemplo Coisas desse género E tem sido muito bom Ter o vosso apoio Por aqui Portanto eu apenas Vou vos deixar Com aqui uma sugestão Do YouTube Ou quando houver Um novo vídeo Sobre as novidades Ficar então aqui Por exemplo O vídeo sobre o secundário Ou o vídeo sobre O avistamento do capitão Portanto agora sim Fico por aqui Espero que tenham gostado E até a próxima Fui